A revisão de outro ângulo, do ângulo do Hélio da chegada dos três primeiros na etapa. Obviamente não se coladearam. O Carvalho a chamar a si Frederico Figueiredo, camisola amarela, e a chegar com o mesmo registro no terceiro lugar de Maurício Moreira. Conseguiram preservar essa unidade ali, claramente, o Maurício a explicar porque é que os seus discursos eram sempre mais contidos, as forças andavam justas, ainda assim, aquilo que é justo para o Maurício, o que é que se dirá para a concorrência, não é? De acordo com aquilo que parece ser o plano desta Glass Drive, que é o 8, a Nicoloro marcou, António Carvalho, caso a concorrência tivesse viajado de uma outra forma, António Carvalho teria feito a subida isolada, não é? É assim que parece, no plano, quero dizer, no plano. Sim, pelo menos ali a questão que nós colocamos é mesmo perceber se esta movimentação logo, quando abre o Fábio Costa, aquilo que seria mais expectável é que o António Carvalho pegasse-se no ritmo. Mas ele não fez isso, quando abriu o Fábio Costa, o António Carvalho atacou. Provavelmente seria uma estratégia isso, só o Rubén Pereira é que poderá dizer. António Carvalho primeiro, Frederico Figueiredo e Maríssimo Moreira, todos com o mesmo registro, 4 horas 42 minutos, 14 segundos. São 46 os segundos que ganha o Alejandro Marca, que é quarto primeiro dos outros. Portanto, reje o Del Pinho, grande subida, extraordinária subida mesmo, com tanta dificuldade perante aquilo que estava feito. Não deu tempo para recuperar, de uma recuperação para a outra, e que termina a 57 segundos. Um minuto redondinho para André Cardoso, Délio Fernandés, Luís Fernandes, Perry Miller, Joaquim Murdialdai terminam a silista dos 10 primeiros neste. Já com uma diferença bem substancial. Nova classificação geral, a provisória, dita os mesmos sete pontos entre Frederico Figueiredo e Maríssimo Moreira, chegaram ao parque ao mesmo tempo, Luís Fernandes no terceiro lugar. Tem ali basicamente meio minuto de diferença para António Carvalho. Exatamente, e fiquem abertos também, em relação à marca, mas mais longe, ultrapassou o André Cardoso, ganha-lhe 10 segundos apenas. Mas, mas... Délio Fernandés, ali com 5,19 no sétimo lugar. Rajus Del Pinho, face ao que fez hoje, 6 minutos e 41 a oitavo. Murdialdai é nono e Henrique Casemiro é agora o décimo com 9. Revisão da chegada dos três primeiros que vamos ouvir daqui a pouco na reportagem que vamos fazer no Heróis do Dia. O Marcos Chagas estará com ele e os Gonçalves. Eu e o Pedro... Porque temos primeiro e segundo a geral e queríamos defender muito esses dois lugares e acima de tudo está sempre a geral em primeiro lugar. Mas eu vi na Rineu, mesmo os meus colegas de equipe, a dizer que todo o trabalho que eu fiz durante a volta merecia esta recompensa. Muito obrigado a eles. Felizmente deu para proporcionar assim e eu vencer, senão não havia mal nenhum. E desde que um deles vencesse e vencêssemos a volta, estava tudo muito bem. Há a sensação de, de facto, assim, a olhar que vocês tinham esse plano A, que era atacar no início da subida e depois ver perante a resistência da concorrência o que é que se faria, mas quase que arriscava nesse cenário, fazer a subida toda sozinho. Não, estou-se a sincero, a tarde que não era essa. Não, seja lá porque a vantagem de ter o narrador e os protagonistas a falar assim é de uma liberdade magnífica. É uma imensa. Onde é que eu errei? A nossa tática era trazer a corrida controlada com o maior número de ciclistas possíveis até à entrada da Senhora da Graça. Trazíamos cinco ciclistas no barreiro, mais Fábio Costa pela frente e era trazer a subida até à entrada da Senhora da Graça e depois fazê-la de ritmo. E depois sim, quando os adversários iam atacar, só que o Tavira decidiu acelerar no barreiro e proporcionou-se assim a corrida. Acabou sem nós querer e aproveitar o trabalho dos outros, ficar a corrida perfeita para nós. E claro, depois fui aqui chegar, rematar desta maneira e os meus colegas depois só tiveram que fazer o trabalho deles, que arrancar para mim. E levantaram para a espera deles e fazemos a subida aos três. Não liberto esta é das entrevistas mais, bom, ricas. Eu posso ter primeiro, segundo e terceiro da geral aqui à minha frente. Não liberto já, mas gostava de alargar a conversa. Federico, foi exatamente o dia que esperava desta Senhora da Graça de uma volta tão importante para si? Boa tarde a todos. Sim, acho que hoje, taticamente, acho que corremos muito bem. Temos um homem como o Fábio Costa na frente. Que trabalha mesmo. Que nos garantia sempre uma ajuda muito grande. Depois da subida do barreiro até à entrada da Senhora da Graça, que é um terreno muito inconstante e que dá para também perder muito tempo. Ele fez um trabalho importantíssimo e é onde sempre, todos os anos que se passa no barreiro, se decide a corrida é dentre o barreiro e a Senhora da Graça. E ele fez um excepcional trabalho e depois conseguimos remandar com a vitória do António Carvalho, que também já merecia esta vitória. Já avisou aqui na Senhora da Graça e penso que isso aí é especial. E parabéns a ele, parabéns à nossa equipa pelo trabalho que tem vindo a realizar durante o ano. E amanhã vamos para o último dia. Olha, eu fico com a ideia de que é um homem que se cobra muito a si próprio. E é aquilo que provoca nos outros e com algum receio de se iludir ou desiludir, ou melhor, de não querer iludir e não se desiludir. Foi difícil esta subida? Pareceu-me que estava ali com uma máscara de esforço? O que é verdade é que estava sempre com eles. Sim, posso dizer que, se calhar, foi a subida que mais sofri em toda a volta. Só posso dar as graças aos meus colegas por me esperar e por me trazer na roda. O único que vi a subida toda era a roda de atrás do freio. Mas o fato deles ter-me esperado a subida toda e ter-me trazido até aqui em cima, para mim já é uma alegria enorme. Já fica muito pouco para acabar esta volta. Só desejo que acabe da melhor maneira para a equipa e que podamos desfrutar destas. Agora é que eu me vou vingar, então, de me ter dado na cabeça por ter falhado ali o prognóstico. Qual é que é o vencedor mais provável da volta? Na minha opinião, está aqui o primeiro e o segundo. Agora, penso que devido às características de um e de outro, penso que o Maurício terá partido em relação ao Frederico. Mas depois a estrada é que, como um ex-colego meu os dizia, a estrada mete cabelo no seu lugar. Eles amanhã querem ter tudo um pelo outro e depois, no final, eu estou lá à espera deles, que certamente vou chegar primeiro do que eu espero, eu, para recebê-los e festejar. Queridos inimigos, como é que vocês lidam com isto? Não, é sempre bom lidar com isto. É melhor lidar com isto do que lidar com outras coisas. Mas amanhã, cada um por si, é o dia que só depende de nós. E acho que cada um de nós vai dar o nosso melhor e o mais importante de tudo é que vença a nossa equipa. Penso que já merecíamos uma vitória na volta de Portugal. Maurício, é a pergunta difícil. Qual é o mais forte candidato a vencer a volta? É você? Para mim, a resposta é muito fácil. Como disse o Toninho, a estrada vai colocar a cada um no seu sítio e eu, desde o fundo do coração, posso dizer que dá-me totalmente igual quem ganhe. Mentre seja um da equipa, pode ganhar o Fred, posso ganhar eu. Se ganha ele, é como que ganhe eu. Então, sei que dá-me, posso ganhar? Posso ir buscar o Fábio, não? Olha, desculpem, mas vou fazer aquela pergunta difícil porque não quero que fique lá nada na cabeça das pessoas. Viemos de um período de hegemonia da W52. Há aqui uma hegemonia no pódio da volta da vossa equipa. Como é que vocês se desfazem de alguma desconfiança que o público possa ter em relação a um desempenho tão diferente dos outros? Consegue responder? Acima de tudo, é preciso também saber olhar a classificação do ano passado e nós os três estávamos os dez primeiros. Era mal, muito mal. Se nós os três desaparecêssemos da lista lá de cima da tabela, era sinal que algo muito errado se tinha passado. Continuámos os três no mesmo nível que estávamos. É bom sinal e, felizmente, temos sempre as portas abertas para o controle vir a nossa casa, vir aos hotéis, vir a todo lado. São sempre bem-vindos. É assim que temos que os receber e estar de portas abertas e a todo o público, que é bom não só para o público, mas para todos os patrocinadores, que comece novamente a ganhar confiança nos ciclistas e que é muito bom o ciclismo. O homem, o José Lepino, dentro dos primeiros lugares. E pronto, e continuar com a equipa o resto da época e depois virá-se o que é que vai acontecer. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor.